Olá amigos que curtem nosso canal Viver em Aquiraz, quero pedir a vocês que por favor, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, por favor, compartilhe nossos vídeos, divulgue nosso canal Viver em Aquiraz, para que possamos continuar levando informação todo dia, a maravilhosa população de Aquiraz. Este espaço está reservado para o seu anúncio. Nosso zap é o 987-82-6307. Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 98894-8774. O Luz, WhatsApp 98686-1437. Ouça, Aquiraz Rádio a cabo na internet. É só baixar o aplicativo Rádios Net. Rádios Net. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Rádios Net, no site radiosnet.com. E olha aí gente, nosso presidente da KGS, Neuri Freitas, irmão do nosso suplente de vereador Maguinho Freitas, fez um balanço no final do ano 2021 agora, dia 21 de dezembro mais ou menos, Ele esteve em reunião com o governador Camilo Santana, onde Neuri apresentou um balanço da avaliação das ações realizadas pela KGS na atual gestão. E demonstrar ali o processo de planejamento para os próximos anos. Mesmo diante das adversidades impostas pela pandemia, o nosso querido Neuri Freitas, nosso Neuri Sângelo Freitas, presidente da KGS, pôde apresentar números muito positivos ao governador e à população do estado do Ceará. Mesmo com a pandemia, repito, os resultados são muito positivos e as realizações são muito importantes para a melhoria da expansão e da gestão dos serviços de água e esgoto aqui no estado do Ceará. O investimento foi da ordem de R$ 793 milhões que foram investidos em melhorias na KGS, na gestão da KGS. Milhões, R$ 793 milhões, quase R$ 800 milhões nos últimos três anos de gestão. Falando aqui de três anos de gestão e não apenas do ano 2021. Então é bom que se exponha esses números exatamente porque o nosso Neuri Freitas é nosso aquirazense e vem fazendo um bom trabalho também junto ao Alguém Freitas aqui pela população de Aquiraz junto com o prefeito Bruno Gonçalves também. E para os próximos anos? Bem, para os próximos anos, até 2026, até 2026, próximos 22, 23, 24, 25, 26, 4 a 5 anos, mais R$ 4,6 bilhões de reais serão investidos pela KGS em novas expansões e melhorias operacionais. Tudo com o objetivo de levar o que? Mais saúde, mais qualidade de vida para os milhões de cearenses, disse o nosso querido presidente Neuri Freitas. No encontro do dia 21 de dezembro, que hoje está com 15 dias exatamente, foram reunidos todo o secretariado, dirigentes de vinculadas e equipes de gestão do governo do estado do Ceará, do qual o Neuri disse que tem muito orgulho de fazer parte. E Neuri disse no seu discurso na ocasião o seguinte, agradeço a homenagem e o reconhecimento que recebi das mãos do governador e da vice-governadora. O governador Camilo e a vice-governadora Isolda Sela. Vocês estão vendo aí a foto, né? O governador Camilo entregando esse reconhecimento, né? A homenagem e reconhecimento dos bons trabalhos prestados pelo Neuri Freitas, nosso Neuri Freitas, à frente da Cajesse, à frente da empresa de água do nosso estado do Ceará. Grande abraço, abraço Neuri, abraço Maguim e até o próximo vídeo!